Hoje é um grande dia Poxa, eu quero ver como é que tá aqui fora Que coisa boa Vou sentar aqui do lado Cadê? O que que tava acontecendo? Cadê as pessoas que estavam aqui, papi? Eu não tô vendo nada Acordei, não tava mais aqui Eu tava meio a sério Você sabe quando você acorda meio a sério Eu quase que caí aqui Mas eu não ia do nada Esse terrestre não é Porque a gente já eliminou eles O que será que aconteceu? Coisa estranha Eita Vem cá, vamos ver aqui dentro de casa Peraí Tem um não Escreto em inglês aqui O que que tá acontecendo aqui? Pompom, tô ficando com medo É eu, hein Eu tava sonhando Achando que hoje ia ser um dia lindo Maravilhoso Ah, não é não Não vai ser nada Nunca é nessa vida Olha isso Passei aqui e nem reparei Cadê as coisas aqui? Os móveis, a televisão Sumiu tudo Quando eu acordei cedo pra correr um pouco Sumiu Não tava mais aqui Pompom Tá escrito aqui, ó Ride em inglês traduzido É esconda Nossa O que que tá acontecendo? Será que alguém Vem pra cá pra assustar a gente Porque tá falando pra esconder Alguém Vai, vai destruir Pega a criança Não Vai que algum ladrão Tá vindo pra cá E alguém tá indicando pra gente Esconda Esconda Antes que seja tarde demais Não, não, não Não pode ser Olha Tá aqui, ó Tem um X X marcado Como se a nossa casa fosse o alvo E aqui no É, exatamente De novo Bora ver aqui embaixo Bora Run Inglês Também é Corra Corra Tem mais um X aqui Eita Tem um Alguém marcou com um X É Quem será que marcou com um X Sem a gente perceber? Minha cama Ué, eu tava dormindo no chão Não tava reparando O que que aconteceu? Tô não vendo nada Ué As nossas armaduras Minha pelo menos aqui As coisas estão aqui E tem um símbolo muito esquisito O que que isso parece que é Alguma pessoa Com braço comprido Olha o tamanho desses braços É Que estranho, Pompom A gente vai ter que analisar muito bem E tomar muito cuidado Porque Algo estranho aconteceu Pra sumir tudo aqui de casa Será que não é um jogo relacionado? Jogo? Como assim jogo? É um jogo relacionado A isso que tá acontecendo Vamos explorar mais aqui Vamos explorar, vai Não, não deve ser Minha ilusão mesmo Imaginação Só se for Ou, só se foi isso que você falou mesmo Alguém estiver brincando com a gente Não é Sei não Quem tá brincando com a gente aqui? Quem será? Vou subir aqui Não é não Cadê as nossas coisas? Cadê a sua bateria? Cadê Cadê o computador Pra mim Complicar com as coisas? Tem mais Tem mais símbolo Desse negócio branco Que com giz Que estranho Que símbolo é esse? Não Não Eu já vi Eu já vi um negócio desse Agora eu lembrei Eu lembrei Um cara esclético Que tem uns braços Vários braços Já são quatro de um lado Quatro do outro Justamente Pompom Cadê você Pompom? Aqui atrás de você Lembrei também Porque eu já joguei Eu já joguei Você já jogou esse jogo de terror? Você ficou com medo? Não, não fiquei não Porque eu consegui Recuperar todas as páginas Você recuperou? Depois ele me pegou no finalzinho Já que você recuperou Eu nunca consegui chegar A última página Ele sempre me pegava Pompom Se isso daqui for um jogo Então a gente tem que tomar cuidado Porque o Resident Evil Vai pegar a gente Ele tá brincando com a gente A gente vai ter que Entrar no jogo dele E reza a lenda Que ele pegava Todas as crianças As famílias E sumia com elas Ai, que horror Então a gente vai ter que pegar Todas as... Quantas páginas? São sete ao total, não é? Sete A gente tem que pegar Sete páginas Pra gente ficar Livre Desse mal Antes Que ele nos pegue Então Vamos tomar cuidado Pompom Aqui pelo que eu tô vendo Não tem nenhuma página Vamos mandar por aqui Pode ser que esteja perto Sim Deixa eu ver pra cá Ah, eu tô junto com você Ah Um Tem um gigante Tipo um alvo Olha Tem sim Tem esse aqui Talvez esse aqui seja A página A página do livro Que falta Primeira página Encontrada Primeira já tá encontrada Agora a gente vai ter que encontrar As próximas Onde será que estão as outras? Cadê tu? Eu tô aqui Aonde que era parecido Aqui não tô vendo nada Achei um Aqui? Aonde? Achei Ah Deixa eu ver Opa Peguei aqui Opa A gente Isso aqui é a quinta página A gente pulou algumas páginas Ixi, a gente vai ter que tentar encontrar Já foi Já aconteceu isso comigo Esse é exatamente o que aconteceu agora Eu já peguei a quinta página Já pulei as outras Já aconteceu isso comigo Não, isso aí vai dar ruim? Não vai dar ruim não Vamos, vamos conseguir todas as páginas Tá A gente vai conseguir Olha aqui Tem mais Escrita Eu não sei não Só faltaria aparecer Ai, ai, ai Será que tem Olha Tá escrito aqui Corre E tem um livro Tem um livro Tem um livro Tem um livro Tem sim Hum Deixa eu ver Essa aqui é a terceira página Isso Terceira página Então a gente E a segunda página tá onde será Eu não sei A gente vai ter que procurar Pera, pera, pera Eu vi alguma coisa ali Ali Acabei de ver Dentro aqui Da nossa estufa Ai, eu vi também Que página será que é essa? Essa daqui é a Segunda Isso Perfeito Então a gente já tem A primeira A segunda E a quinta A quinta Deixa eu colocar aqui Porque falta ainda Onde será que tá A quarta A sexta E a sétima Será que vindo pra esse rumo aqui A gente consegue encontrar Oh, shit Eu acho que sim Aqui Não tô vendo nada aqui nesse lugar Deve ser perto aqui da gente Deve ser perto Examina aí o ovo de Páscoa Enquanto isso eu vou olhando aqui as coisas Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Só tô vendo um gatinho ali preto lá do outro lado Aqui não tem nada Nada, nada, nada Aqui também Eu tô vendo Aqui não Run Corra, corra Corra Você olhou lá dentro aqui? Tô olhando Deixa eu ver Não Achei O que? Achei Olha, tem mais um aqui Negócio dizendo que é o alvo aqui Caiu aqui pra mim É a Quarta página É a quarta página Então ainda faltam seis Ai, ai, ai Sim O que acontece quando a gente encontra Três não, três É, duas Fala a verdade Duas A gente já tem cinco Falta umas duas O que acontece quando a gente encontra cada vez mais perto as últimas páginas Quando você tá mais perto o Slam também tá mais perto Ai, ai, ai Então a gente vai ter que dobrar a nossa atenção, hein Imagina que você tá num jogo, dentro do computador Aham E a sua tela começa a ficar um chiado Forte, bem forte Isso significa que ele tá perto Ai, ai, ai Eu tô ficando com medo Bom, bom Bora, hein A gente tem que encontrar Bora Quem se conheceu de repente? Quem? Ai, isso Ai Que estranho Eu tinha acabado de acordar aquela hora Era pra passar muito Ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali Ele vai chegar perto da gente Socorro Ele tá olhando pra gente E agora? O que a gente faz, bombom? Como é que a gente Se ele tá pra cá Quer dizer que as folhas devem estar perto, né? Sim Será que a gente consegue Vou entrar dentro da casa? Bora É mais seguro Ou não Ele nos viu Ai, ai, ai Ele saiu do lugar Ele tá vindo Cadê você? Não 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 Pensei que ele tava aqui fora Ai Eu Ai, tá vindo Ele tá vindo Ai Que estranho Eu não consigo movimentar Eu não posso olhar pra ele Eu não posso O que é isso? Tá acontecendo Não tá enxergando nada E agora? O que eu faço? Pompom, me ajuda Dá a volta Dá a volta na casa Ai, clareou Ficou melhor E agora? E agora? O que eu faço? 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 Ai, agora o que eu faço? Eu tenho que entrar ali Eu vou te salvar Vem 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 Cadê? Cadê? Vem, vem Eita E aí Vem Ele tá vindo? Vem, corre Eu posso passar? Ela tá vindo Ai, ele tá aqui atrás Ele tá vindo Vem, vem, corre aqui Toma cuidado Porque a gente fica cego E tem sons estranhos Muito estranhos Ó, bora lá, hein Será que tem alguma coisa pra cá? Será que tem alguma coisa lá em cima? Ai, ele tá vindo Ah, vem pra cá Faz essa porta Bora, bora, bora E agora? É aqui? Não, tem mais aqui Ai, opa Cadê ele? Ufa Pelo menos a gente tá aqui Será que tem alguma coisa pra cá? Olha Tem um aqui Qual que é esse? É a sexta página A gente encontrou a sexta Agora falta a sétima Socorro A gente tem que tentar encontrar A gente tem que tentar encontrar Ai, ai Pompom Onde ele tá? Ele tá pra cá? Ai, não sei Não tô vendo ele Eu não tô vendo A gente precisa encontrar a página Será que tem alguma Aqui em cima ainda? Mais uma? Não sei Eu acho Ai, cadê o cara? Ai Cadê o cara? Quem tá pra cá? Ah Eu achei Eu achei A página que tá perto Ai Que que é isso que aconteceu? Ah, não sei Tudo ficou chupiscado Depois voltou Ah, pra mim também E agora? E agora eu encontrei a página Tá pra cá Mas ele tá aqui Ele tá aqui Ele não sai daqui Despecei ele lá Pompom Despecei ele Aí eu trago pra cá Tem que ser eu? Claro Ai, ele tá me vendo Ele tá me vendo Ele tá me vendo Ele tá me vendo Pompom Ué O que que aconteceu? Ele desapareceu Ele desapareceu? Ficou de dia Ele bateu ainda E depois ele tá aparecendo Você quase morreu Pompom Por que ele tava tentando te pegar? Ah Que coisa Ufa Pelo menos assim agora Estão os livros dele Agora Pompom Quero só ver aqui Se os nossos móveis voltaram Não E agora? O que que a gente vai fazer Pra reverter isso? Não sei Ah Slenderman Você é do mal Aê galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio De terror De Slenderman Aproveita agora E coloca nos comentários Slenderman Que eu vou dar aquele coração Pra vocês Se vocês não deixaram Aquele lá Que zona andar Eu vou ver se a gente consegue A meta dos mais de milão Gente, conto com o apoio de vocês E também se vocês ainda Não forem inscritos no canal Se inscreva Clica no avatar à esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui!